A estrada até aqui Tinha que ter virado a 20 quilômetros Eu não vou perguntar ninguém O tema de hoje foi sugerido pelos nossos queridos fãs Pedro Henrique, Mariano Gomes, Isaías Machado e muitos outros Então nós vamos falar sobre Supernatural Mas antes, não se esqueça de clicar em curtir aqui embaixo no vídeo Para ajudar na divulgação Porque o seu joinha vai ajudar o Nerd Show a crescer e dominar o mundo A série foi escrita por Eric Kripke e começou em 13 de setembro de 2005 E conta a história de Sam e Dean Winchester Que são caçadores das principais entidades Demônios, fantasmas, ex-namorados Mas eu fico imaginando como uma pessoa se transforma em caçador Oi, tudo bem? É que eu recebi essa vaga de emprego no cato Nós caçamos demônios e tudo que sai do inferno Ah, tá, entendi Mas de quanto que eu vale refeição? E Supernatural foi uma maldição na minha vida Primeiro que meu sonho agora é comprar um Impala 67 preto E eu não tenho dinheiro nem pra comprar uma Impala 2015 com queijo E segundo, porque sempre que alguém fala que você tá sentindo estranho Eu já falo Vou jogar sal nas portas e janelas Não saia daqui E pra identificar um demônio é muito fácil Pergunta pra pessoa se ela ouve música sem fone de ouvido no ônibus Mas se ela dizer que não, não desista Porque os demônios são mentirosos E quando eles se manifestam eles ficam com os olhos pretos Ah tá, mas com essas olheiras isso explica o banho de água benta que eles me deram outro dia E o demônio mais famoso da série é o Crowley Mas você já tinha reparado que todo mundo que é mal na série usa perno? Eu não acho que o George Armani ia gostar do rótulo de vestindo demônios desde 1974 Ah, mas agora faz sentido os deputados receberem auxílio paletó E Supernatural é um tutorial de como você deve fazer um pacto continhoso E só o que ele pede é algo muito valioso em troca Ah, então você quer dominar o mundo Pois é, eu ofereço a minha alma, tá? É, mas isso não vale muito já, esse Playstation 4 aí E é incrível como os demônios escolhem quem eles vão possuir Eles só escolhem mulheres bonitas e maquiadas, que coisa, né? Será que no inferno também tem vídeos com tutorial de maquiagem? Isso aí você passa o sangue dos inocentes, né? Pra dar um tapinha no visu E eu ainda acho que o maior poder de um demônio é o sarcasmo Isso confunde demais Não, não vou destruir tudo Ufa, mas ainda bem, né? Porque esses humanos são tão burros e o programa ainda é deles E ao que parece a crise afetou todo mundo mesmo Porque os demônios não tem dinheiro pra comprar um celular Eles comunicam via bacia de sangue Mas que coincidez, porque as nossas operadoras também nos sugam o sangue Mas será que eles têm bônus se eles ligam pro mesmo tipo sanguíneo? E quem será que escolhe as trilhas musicais da série? O espírito do Jimi Hendrix? Porque as músicas são fodas Vamos acabar com isso Não, Sam Mas por que? O que que aconteceu? Peraí que essa música tá foda pra caralho, olha só Mas uma das coisas que todo mundo gosta na série é a introdução Eu também queria ter um resumo da minha vida Imagina só Antes Nossa, eu tô numa fome Agora Eu ainda tô com fome Mas vocês já perceberam uma coisa? Não é incrível como o céu, o inferno e o purgatório são todos nos Estados Unidos? Por que será que eles não têm uma filial por aqui? Brasil? Você já viu aqueles impostos? Aquilo lá é um inferno Mas eu tenho uma dúvida Qual que é o buscador que o Seno usa pra encontrar informações das entidades? Porque eu nunca achei isso no Google Ou será que ele usa o Bing? Porque ninguém usa, ninguém sabe o que que tem lá, né? Ou então eles buscam informações na agenda do pai Coxas grossas, muito sensual? Quem que é Cheyenne? Eu não sei, mas com certeza ela deve ser um demônio Mas no mundo competitivo de hoje me admira muito que eles ainda não têm encontrado concorrência Eita, rapaz, nunca vamos encontrar outro caso, Scooby Deixa de chorar, salsicha E não podemos nos esquecer do Anjo Castiel Anjos, teoricamente, são criaturas perfeitas Que só podem ser mortas por uma arma que eles carregam no bolso Peraí, mas anjos carregam facas que podem matar anjos? Mas que burrice Hoje o desafio da semana é ser fazer espaguete Sim, chefe, eu só vou cortar o tomate aqui, ó Cortei o dedo, NÃO Mas até agora já são 10 temporadas O que que falta matar? Eu acho que daqui pra frente só falta eles subirem as 12 casas e matarem Atena Mas o sonho dos Winchester sempre foi ter uma vida normal Pô, mas sério? Então aqui estão as chaves da minha casa Porque caçar demônios, aí vou eu Um anúncio muito importante pra você que quer conversar comigo No próximo sábado, dia 11 de julho, às 6h30 da tarde Eu vou fazer uma live com vocês no YouTube AÊ Então marque aí na sua agenda porque você vai poder conversar comigo em tempo real Mandar suas perguntas, mandar alguma sugestão, sei lá O importante é que você esteja lá, não se esqueça Bom, mas enquanto vocês veem as melhores respostas da semana passada Eu quero deixar uma pergunta pra vocês Vamos lá hein gente, as melhores respostas vão passar aqui na semana que vem Já que eles já mataram todo mundo Qual é o próximo demônio que os Winchester deviam caçar? Alguma pessoa no ônibus, no metrô, algum técnico de seleção? Deixe a sua resposta nos comentários do vídeo E se você gostou do vídeo, não se esqueça de clicar nesse botão gigante amarelo ali do lado Pra você se inscrever no canal Nerd Show Porque toda terça-feira tem um novo vídeo pra vocês E mande também a sua sugestão de tema O que você quer ver no Nerd Show? Um anime, um desenho, uma série, um filme, sei lá Mande a sua sugestão nos comentários do vídeo Bom, eu vou ficando por aqui Mas na terça-feira que vem eu volto com mais um vídeo quentinho Fresquinho, crocante Pra vocês, então adeus Tchau Tchau Tchau